O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital completa, 80 anos. Quando foi inaugurado em 1936, o terminal ficava em uma região rural. Foi construído como alternativa ao campo de Marte, aeroporto na zona norte, que sofria com enchentes na década de 20. Hoje, Congonhas é o terceiro terminal aéreo mais movimentado do Brasil. Recebe por dia quase 600 voos para mais de 30 destinos. A aviação hoje, praticamente, em mim, ela corre dentro do meu sangue. Seu Marcos convive com o aeroporto de Congonhas desde os 9 anos, quando o pai era chefe do departamento de segurança da Varig. Você via aquelas aeronaves, chegava, a proximidade que você tinha com a aeronave, assim, parava numa gradezinha e ficava esperando. A cena foi retratada no filme de produção hollywoodiana, Holiday for Lovers, uma comédia de 1959 que mostra a chegada no aeroporto de familiares do casal protagonista, vindos dos Estados Unidos. Na década de 1970, Congonhas era um local de passeio dos paulistanos. De domingo à tarde, isso aqui era uma loucura. A cada dois minutos, um avião decola ou pousa aqui em Congonhas. São mais de 600 voos por dia para mais de 30 localidades. Mas neste vai e vem de aviões, nesses 80 anos de existência, é impossível a gente não lembrar dos acidentes aéreos, que marcaram um capítulo triste da história do aeroporto. Quando teve o primeiro, que foi o Fokker 100, que estava no sentido lá do Jabaquara, que ele caiu, que teve aquela 101 mortes, já mexeu com a gente um pouquinho. O acidente foi em 31 de outubro de 1996. Em 17 de julho de 2007, o Airbus A320 Datan atravessou a avenida Washington Luiz e se chocou com o prédio da própria companhia. 199 pessoas morreram. Quem mora nas proximidades tem que conviver com a rotina nem sempre agradável de Congonhas. E esse barulho aí vai até que horas da noite? Até umas 11h30, por aí. Até meia-noite, depende, né? Não se sabe como é que estão as coisas lá no aeroporto. Quando hoje perguntam para mim, se a Congonhas está no lugar errado, eu falei, não, é a cidade que está no lugar errado. É ela que fechou o aeroporto. Ela tirou a nossa diversão. Mas o posto que Congonhas conquistou, esse, ninguém tira. É um aeroporto, assim, que está no coração de todo mundo. Porque é um aeroporto muito querido, que, assim, é como se fosse a casa da gente, realmente, né? Uma concorrência pública vai ser aberta no segundo semestre pela Infraero para que o aeroporto de Congonhas seja reformado e ampliado. Uma meta, por enquanto, para 2018. E, por enquanto, para 2018.